Muito boa noite para quem está assistindo essa transmissão ao vivo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem assistir depois a gravação dessa live que a gente está fazendo hoje, em que o tema é o tesouro da crise. O que é isso, o tesouro da crise? A gente está passando por uma crise, está se instalando, está iniciando uma crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma crise mundial, a gente já pode categorizar que está se instalando uma crise. Hoje, por exemplo, foi anunciado pelos Estados Unidos vários dados negativos e todos os países estão sofrendo com isso e a gente só vê o lado negativo disso tudo, a gente só vê perda de dinheiro nas ações, só que a gente não se dá conta de como a gente pode ganhar com isso. A gente só fica focando no problema, a gente só foca em notícia negativa, seja para os investimentos, seja para a saúde, seja para o que for, mas a gente não foca na solução. E uma das grandes coisas que eu aprendi na minha vida foi que eu devo olhar só para a solução, nunca para o problema. E é justamente essa clareza que eu quero te trazer hoje, justamente por causa desse tema, o tesouro da crise. Eu quero te mostrar qual é o tesouro dessa queda toda da Bolsa de Valores, qual é o tesouro dessa crise. Justamente isso foi ainda mais intensificado, porque eu acabei de sair de uma consultoria com um aluno da turma 3 do programa Investidor Sempre em Alta. Dei uma consultoria para ele agora, a gente terminou, era 15 para 7. E o que aconteceu? Ele analisou algumas ações, isso potencializa mais o que eu venho falar hoje, nessa live aqui. Ele analisou algumas ações, antes dele começar a investir com base no método Investidor Sempre em Alta, ele analisou algumas ações com outro tipo de passo a passo. E aí ele se expôs de uma maneira que a gente não se expõe às ações. E aí o que ele estava enfrentando agora? Especificamente, na carteira de ações dele, estava sofrendo quedas bem grandes. Quedas inclusive maiores do que a média das ações. Então se a média das ações, se o índice Ibovespa que calcula a média das ações caiu 30%, está caindo agora 35%, ele está tendo uma perda maior que essa, porque analisou com aquele passo a passo. Só que aí vem a dúvida, vem aquela dor assim, poxa, será que eu devo vender essas ações agora, que estão caindo 30%, 40%, ou eu devo esperar essas ações subirem? Ou seja, mais uma vez, isso é totalmente normal, tá gente? Eu já passei por isso, já fiquei me perguntando muito isso. Só que de tanto eu agir de várias maneiras diferentes, e colher os frutos, os resultados disso, eu consegui perceber esses pontos específicos, que são os tesouros das crises. E é isso que eu quero compartilhar contigo hoje. E bem em relação a isso, hoje pela manhã nos meus stories, não sei se tu chegou a ver, mas eu mostrei este livro aqui, do Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, que possivelmente foi o livro que norteou, baseou todo o método investidor sempre em alta. Foi a partir da minha leitura desse livro, ele foi publicado, todo marcado. Eu tenho um problema que eu marco no marca-texto a maior parte das páginas, só o que não é importante é muito pouco. Mas isso foi o que trouxe a base para o método investidor sempre em alta, basicamente por causa do subtítulo dele, o impacto do altamente improvável. É justamente o que está acontecendo hoje, é justamente o que acontece em todo momento da queda, é justamente o que acontece hoje em 2020, o que aconteceu em 2014, o que aconteceu em 2011, quando as economias lá na Europa começaram a falir, começou com Grécia e se alastrou para mais outros países. Isso aconteceu em 2008, isso aconteceu em 2002, isso acontece sempre. A todo momento que a gente tem uma crise econômica, a todo momento que tem uma queda na Bolsa de Valores, é justamente por isso que a gente passa, por um momento de cisne negro. Na maioria dos casos, poucos casos são cisnes negros que ativam os momentos de crise. O que é um cisne negro? Um cisne negro nada mais é do que um evento raro, imprevisível e de alto impacto. O próprio Nassim Taleb, ele deu uma entrevista esses dias em que ele fala que essa pandemia é um cisne branco, que ele já tinha previsto, inclusive tem nesse livro aqui, ele fala, ele retrata, ele tem uma parte que ele fala sobre o que aconteceria futuramente uma pandemia no mundo e ele dá as justificativas dele. Mas isso basicamente era algo que era impensável antes. E se a gente for pensar, todo o estouro, todo o gatilho de qualquer crise que a gente já passou até hoje, de qualquer momento que antecedeu uma queda nas ações, são momentos raros, imprevisíveis e de alto impacto. Só que a gente fica olhando só para o problema, a gente fica olhando só para as quedas das ações. E esse conteúdo que eu vou passar hoje, essa live que a gente está fazendo hoje, é especificamente para dois perfis de pessoas. Eu quero deixar bem claro isso já logo no início. Primeiro perfil de pessoa é para quem passou por essa queda na bolsa e perdeu dinheiro. Passou por essa queda na bolsa e perdeu dinheiro. Eu quero te mostrar onde tem que estar o teu foco a partir de agora. Segunda coisa, segundo perfil de pessoa que é direcionado esse conteúdo aqui, para quem não quer passar na próxima queda da bolsa pelo que quem está perdendo dinheiro hoje está passando. Então é para esses dois perfis de pessoa. Se tu quiser aprender a te blindar e a ter a visão correta nas quedas que vierem, fica comigo aqui até o final. Se tu passou por uma queda e tu está desesperado porque está só com foco nesse problema, fica aqui até o final que eu vou te mostrar justamente o outro lado da moeda, onde tem que estar o teu foco agora, porque quase ninguém está fazendo isso. Quase todo mundo está fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. E antes de eu entrar especificamente nisso, só quero dar um aviso. As inscrições para o Programa Investidor Sempre em Alta ainda, por enquanto, estão abertas. Então se tu tem interesse, liberei mais dois bônus extras, além dos oito bônus exclusivos para os alunos dessa turma. Se tu tem interesse em conhecer todos os detalhes, vai no meu perfil no Instagram, clica no link que está lá. Clicando nesse link tu vai ser redirecionado para uma página. Lá tem um vídeo explicando todos, absolutamente todos os detalhes desse meu programa de acompanhamento por dois anos também, uma periodicidade que eu estou dando para essa turma. Então vamos lá, avisa o dado, vamos para frente. O que acontece? Quando a gente está investindo e está nos momentos de alta da bolsa, a gente passa por um momento que eu chamo de momento hipnótico. Antigamente, inclusive até ontem, ontem eu falei um termo errado, eu falei que a gente fica bêbado. E realmente parece que a gente fica meio bêbado quando vem as altas. Por quê? Por causa de uma coisinha que se chama viés da disponibilidade. Que é o quê? A informação mais disponível para mim é aquela que eu mais valorizo. Se a bolsa vem subindo há bastante tempo, eu me sinto seguro para investir na bolsa. Então a gente fica nesse estado hipnótico, a gente fica hipnotizado. A gente vê a bolsa, aquele gráfico subindo, lindo, maravilhoso, e a gente quer lá investir. Só que a gente não consegue perceber que, na verdade, agora está muito mais caro do que estava antes se está subindo. Então agora o risco de queda muito provavelmente é maior. Não certamente, mas muito provavelmente é maior do que se estivesse mais barato. E agora, nesse momento de quedas, a gente inverte o ciclo hipnótico. A gente está hipnotizado de novo. Só que a gente está hipnotizado olhando para onde? Depende. Tem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoas ainda continua hipnotizado com as altas. É aquela que nutre aquele tipo de sentimento assim, ó. Poxa, a bolsa vai voltar a subir. Isso é só uma queda. Já caiu 40%, não tem como cair mais. E outro tipo de pessoa é aquele que entrou no ciclo hipnótico da queda. Entrou lá em janeiro, começou a investir em janeiro, em dezembro, na bolsa, que foram milhares, dezenas de milhares de pessoas, e agora está amargando prejuízo. Está amargando prejuízo de 30%, de 40%, de 50% e só consegue focar nisso. Não sabe o que fazer a partir disso. Só que o que uma queda faz? Eu não sei se você lembra, não sei se você assistiu a Semana do Lucro Certo, mas, inclusive, coloca aqui embaixo só para eu saber quem está na live hoje, que assistiu a Semana do Lucro Certo. Só coloca S ou N, S ou N. Só para eu saber quem assistiu e quem não assistiu a Semana do Lucro Certo. Lá na Semana do Lucro Certo, o que eu mostrei? Eu mostrei como foi o meu início, de onde que eu saí, de onde que eu tirei o método investidor sempre em alta, de onde que eu comecei isso, né? E o primeiro passo que eu dei para eu começar a formar o método investidor sempre em alta, na verdade, foi um passo antecedente, quando eu comecei a investir meu dinheiro. Ó, não, sim, 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 bastante gente assistiu e não assistiu. Quando eu comecei a construir esse método investidor sempre em alta, qual foi a primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro? Eu fui lá e segui recomendações, dei algumas, peguei umas pinceladas aqui, umas pinceladas ali, fui lá investir meu dinheiro, aí estudei mais a ponto de, eu estudei um pouquinho e pronto, agora eu estou pronto para investir meu dinheiro sozinho. Fui lá investir 35% de queda em dois meses. Justamente o que está acontecendo agora na Bolsa de Valores. Mais ou menos isso, 35% de queda em dois meses. A gente, as quedas começaram no fim de janeiro e agora a gente está no inicio de abril. Foi, eu passei por exatamente esse processo, só que anos atrás, anos atrás. E a maioria das pessoas que está passando por essas quedas, está com seu olhar para onde? Só na queda e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Só que a queda foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A queda, ela ensina, é tipo palmada, é tipo quando uma criança faz alguma coisa errada que o pai e a mãe vão dar uma palmadinha nela, não sou a favor, por favor né gente, não sou a favor de espancar, nada disso, mas vai dar uma correção na criança. Eu não sou da ideia de bater, da palmada, mas eu sou mais, a minha esposa fala que eu sou muito manteiga. Eu sou mais de conversar e tentar apaziguar, mas não sou pai ainda, não sei como é que funciona. Mas basicamente o que eu quero me referir? A palmada, na verdade não é palmada, na verdade é uma correção. Eu vou lá e dou uma ralhada com a criança para ela aprender o que ela tem que fazer. Só que, poxa, a vida quando é criança é uma coisa, quando eu sou estudante na escola é uma coisa. Só que a vida real é diferente, a vida real ela não te ensina. A vida real ela só te dá os resultados e a partir dos resultados que tu tem, tu tem que aprender alguma coisa. Só que o que acontece? O que eu estou percebendo muita gente fazendo? Muita gente está sofrendo com as ações que tem, que se desvalorizaram. Muita gente está sofrendo com isso. Só que pensa comigo, se eu fui lá e investi em uma ação X e ela se desvalorizou um monte, e aí agora que eu tenho um mindset diferente, que eu tenho ferramentas diferentes, que eu sei analisar agora com segurança, com tranquilidade as ações de uma forma diferente, eu vejo que ela é uma ação ruim. Faz sentido eu não me desfazer dela hoje só porque eu estou tendo um prejuízo, uma rentabilidade negativa? Sim ou não? O que vocês acham? Responde aqui. Faz sentido eu vender uma ação com prejuízo hoje ou é melhor eu esperar ela subir? Se eu vi que ela não é uma boa ação. O que vocês acham disso? Manda aí nos comentários. Eu devo vender, assumir o prejuízo ou eu devo manter ela? O que eu devo fazer nesse momento? Se eu vi que eu escolhi errado? Devo esperar? Lucas, devo esperar? O que mais? O que vocês acham? Dois Lucas, esperar, Juliano esperar, Carol vender, Maicon vender, Lucas vender. Poxa, 3x3, agora que deu empate eu dou a minha opinião. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender, eu tenho que me desfazer. Poxa, como assim Vinícius, eu tenho que me desfazer? Eu, Vinícius, já vendi uma ação com mais de 70% de prejuízo. E foi no momento de alta, não foi no momento de queda. Não lembro exatamente quantos anos atrás, faz uns 4 anos eu acho. A Caroline Firmino deu a letra aqui, perfeito. Se a empresa é ruim, vende. Por quê? Poxa, eu fiz uma análise, eu fiz uma análise, aí eu fui lá e investi o meu dinheiro. Isso serve para a ação, serve para qualquer investimento. Veio uma queda e me mostrou o quê? Que aquela ação não era uma boa ação. Não foi exatamente aquela que me mostrou. Eu tive um prejuízo, agora eu tenho um outro aparato para eu fazer a análise da ação, vi que ela não é uma boa ação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar ela corrigir ou não? Eu tenho que me desfazer logo desse negócio, eu tenho que aprender com a queda. O maior aprendizado, o maior tesouro das crises, sabe o que que é? É eu aprender a fazer diferente. Não adianta eu continuar batendo na mesma tecla e estar fazendo a mesma coisa. Se eu fui lá, por exemplo, eu estava nessa consultoria com um aluno agora, um aluno excepcional, um aluno que segue o método, só que ele tomou algumas decisões antes que estavam fora do método. Afinal, ele entrou na última turma antes dessa, então algumas coisas ele deixou para trás e começou a montar do zero a nossa magar, que é a carteira de investimentos do método investidor sempre em alta. Aí nessa, com base nessas últimas decisões, o que que ele tinha? Ele tinha uma alta exposição a small caps. Ou seja, o que que são small caps? São empresas com menor valor de mercado, com menor valor de mercado. Empresas menores, aquelas que não são as marcas mais conhecidas que a gente vê por aí. Naturalmente, as small caps são aquelas empresas, as empresas menores, como elas são menores, elas têm o maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Principalmente depois que a gente está há uns três anos e que a bolsa já está subindo. Esse é o perfil de ações que tem o maior potencial no longo prazo. Só que também é esse tipo de ação, é o tipo de ação que mais cai nos momentos de queda. E olha só, foca comigo agora que eu vou te entregar um ouro. E esse tipo de ação é o que menos sobe daqui para frente. É o que menos sobe no momento das recuperações. A gente consegue ver com o passar do tempo na história, que as small caps, elas perdem, a rentabilidade delas é menor, até uns dois anos e meio, há três anos, claro que não tem um prazo fixo, né? Isso varia muito. Mas até uns dois anos e meio, três anos, três anos e meio, de que a bolsa já está subindo, as small caps, elas se valorizam menos, essas empresas menores, se valorizam menos do que aquelas empresas maiores. Como a gente pode olhar empresas de qualidade. Vamos olhar aí um exemplo clássico, lojas Renner, por exemplo. Poxa, estou indicando investir em lojas Renner? Não, eu tenho que fazer análise da ação, conforme o passo a passo, que eu mostrei no Programa Investidor Sempre em Alta, que eu tenho nas minhas aulas no meu canal no YouTube. E, obviamente, quem está dentro do Programa Investidor Sempre em Alta tem todo esse checklist, todo esse passo a passo lá. Mas, o que acontece? Poxa, nesse caso, ele tinha cerca de 80% a 90% do dinheiro dele investido em small caps. E uns 10% em empresas grandes. As small caps, elas caem mais que a média. Então, ele está amargando uma queda maior que 50% enquanto a bolsa está caindo. Quanto? Cerca de 35% nesse momento. E, a partir de agora, qual é a decisão que ele tem que tomar? Ele tem que se desfazer dessas ações? Tem que trocar elas? Ou ele tem que manter? Isso fere o nosso ego, fazer essa troca. Só que, racionalmente, pensando, eu preciso fazer essa troca. Então, se porventura, hoje, avalia bem isso. Eu tenho uma aula, deixa eu olhar aqui no meu canal no YouTube, inclusive. Eu tenho uma aula no meu canal no YouTube em que eu mostro isso. Quais são as ações que mais se valorizam nos momentos de retomada da bolsa? Não são as empresas menores. São, sim, as empresas maiores. Isso se trata... Deixa eu achar o número dessa aula aqui para vocês. E isso é por causa do fluxo. Pensa bem. Pensa comigo. Em resumo, as small caps caem muito mais e elas começam a subir só depois que a bolsa já está subindo há dois anos consecutivos, três anos consecutivos. As ações que sobem primeiro são daquelas empresas maiores. Por quê? 45% aproximadamente hoje do dinheiro investido na nossa bolsa de valores é de quem? Do investidor estrangeiro. Seja de onde ele for, da Romênia, da China, de qualquer lugar. E aí, o que o investidor estrangeiro faz? Poxa, está um momento de turbulência. A gente recém está voltando da crise. Onde que o investidor estrangeiro vai colocar o dinheiro dele? Vai colocar lá na lojinha tal? Ou ele vai pegar... Opa, quais são as empresas mais sólidas? A gente está no momento de retomada da crise. Quais são as empresas mais sólidas para eu investir? Que eu sei que não vai quebrar se realmente não estiver saindo da crise, se não engatar um crescimento e se voltar a ter quedas. Ele vai focar nisso primeiro. Depois, porque isso é um processo que é lógico, mas muitas vezes a gente não enxerga. Porque é cheio de reportagens, de notícias, de anúncios por aí dizendo Essas são as pimentinhas da Bolsa. Essas são as oportunidades de multiplicar o teu patrimônio por 10 vezes. Isso, isso e aquilo. E aí a gente fica inundado. De novo, fica hipnotizado com esse tipo de notícia de informação. Só que qual é o... Eu estou falando com o olhar do investidor de verdade. Qual é o foco dele? Eu quero empresas rentáveis, pouco endividadas e eu quero pagar barato por isso. Eu quero pagar um preço baixo por isso. Então, poxa, se eu posso escolher entre uma empresa de qualidade, sólida, que é líder de mercado e ela está barata, ela é rentável e ela é pouco endividada, entre ela e uma empresa pequenininha, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher a empresa de qualidade, que é rentável, que ela tem o maior... Ela tem o maior poder de barganha. Ela consegue comprar, por exemplo, matéria-prima, preços mais baixos, com isso ela consegue lucrar mais. Se vier uma outra empresa menor, que esteja crescendo muito, ela vai lá e compra aquela empresa. É o que, por exemplo, o Itaú já fez em vários momentos. Já comprou várias outras empresas. O Itaú come várias fintechs. Algumas não aceitam, algumas têm a sua filosofia, mas outras são vendidas. E assim por diante. Deixa eu achar essa live aqui para vocês. Mão na massa 019. Vai lá no meu canal no YouTube e coloca mão na massa, hashtag 019, Vinícius Marinho. Que é um especial de ações. São 40 minutos de aula em que eu te mostro justamente tudo isso. Eu te mostro todo esse passo a passo que isso acontece. Então, se porventura hoje você tem muita small caps, está investindo muito em small caps, saiba que você teve uma desvalorização maior que a média do mercado. Só que se você continuar insistindo nessa, você vai ter uma valorização na volta menor do que a média do mercado. Não tem como prever o futuro, mas isso é o que a probabilidade aponta com base em tudo que já aconteceu. E essa queda, ela tem que fazer você te mexer, sabe? Você tem que mudar o modo como você está investindo. Se você continuar investindo do modo que você estava investindo antes da queda, você não vai ter nem os melhores lucros se a bolsa começar a subir. Só que eu alerto, hoje saiu um estudo, eu li por alto em algum lugar, passou na minha frente, que saiu um estudo que se aponta que o dólar pode chegar a R$8. Quem me acompanha por aqui, há quanto tempo eu estou falando que o dólar pode chegar a R$8? Só que não, o Vinícius é louco, o Vinícius é maluco. E por que eu falei que o dólar pode chegar a R$8? Eu fiz alguma conta? Eu não fiz nenhum cálculo. É simplesmente porque eu chutei o número R$8 e agora saiu um estudo para confirmar isso. Mas por que eu chutei? Porque quando a gente está tratando de futuro, não tem como saber o que vai acontecer. A gente não tem como saber o que vai acontecer. Mas o dólar, sim, agora já tem cálculos justificando e mostrando que o dólar pode chegar a R$8. E você tem que se preparar para isso, porque se o dólar chegar a R$8, a bolsa vai derreter e vai cair muito mais. Então não adianta você continuar investindo como você estava investindo antes das quedas, na esperança de que as altas comecem a aparecer, as altas comecem a vir. Porque pode ser que caia muito mais, gente. Hoje, por exemplo, teve a divulgação de... Na última semana, lá nos Estados Unidos, teve 6,6 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. Esse é o maior número de pedidos de auxílio-desemprego da história dos Estados Unidos. Se for pegar nas últimas duas semanas, essa semana e a semana... Perdão, a semana anterior e a antes da anterior, são 10 milhões de pedidos de auxílio-desemprego. Ou seja, a crise está se intensificando muito mais, principalmente lá. Que é um país que muitas vezes a gente vê, ou os Estados Unidos é uma grande economia, mas é um país que desde 2008 está com dívida até o talo, que não tem mais onde tirar dívida. E agora está fazendo mais dívida de 2 trilhões para tentar conseguir equilibrar as coisas e fazer a economia não quebrar durante essa crise que a gente está enfrentando. Só que encara essa crise, encara essa queda como uma palmada, como um aprendizado. Tu perdeu pouco agora para não perder mais depois. Então aprende. Tu tem que fazer algo diferente. Tu não pode sair igual dessa crise. Imagina só se eu estivesse lá naquela queda que eu sofri lá em 6 anos atrás. Aquela queda que eu sofri lá, se eu tivesse feito a mesma coisa até hoje. Se eu tivesse continuado como investidor da esperança. Eu ia estar toda hora nutrindo expectativas sobre o futuro. Teve gente, por exemplo, que comentou lá na Semana do Lucro Certo que vendeu apartamento para investir em ações e investir em janeiro. Olha só o quanto está se desvalorizando isso. Isso nos mostra a importância de pilares dos investimentos. De pilares. Primeiro, não se alavancar jamais. Não se alavancar jamais. O primeiro, na verdade, é não ser investidor da esperança. É não ficar contando com o futuro. Achar que eu consigo prever o que vai acontecer. Era inimaginável a gente pensar em dólar a 3 reais em 2011. Hoje o dólar está a 5 e já se fala em dólar em 8. Quando eu falei em janeiro que esse coronavírus poderia causar quedas, muitos riram de mim. E eu não tinha nem ideia de que isso ia se tornar o tamanho que se tornou. Só que é possibilidade, gente. Eu considero possibilidade. Outro aprendizado gigantesco. Possibilidade, talvez você nunca tenha escutado isso. Mas possibilidade é mais importante que probabilidade. Possibilidade é mais importante que probabilidade. Muita gente foca naquilo que é mais provável que vai acontecer. Só que o provável não importa. A probabilidade, ela faz você ter uma falsa sensação de controle. Imagina o seguinte, eu estou em uma roleta russa. Eu tenho a probabilidade, sei lá, são 8 tiros. Eu tenho a probabilidade de dar um tiro na minha cabeça e tem uma bala lá, uma munição. Uma bala. Uma munição. Eu tenho a probabilidade de 12,5% de chances de eu me dar um tiro. E todo o restante, 87,5% de não me dar um tiro. Eu vou correr esse risco? Obviamente não. Só que a probabilidade aponta que, poxa, se for para eu ganhar 10 milhões de dólares, será que eu iria? Obviamente que eu não iria. Mas a probabilidade aponta que é favorável para mim. Então esquece a probabilidade. Quando a gente está falando do mundo dos investimentos, o mundo dos investimentos, como o próprio Nassim Taleb trata, tanto na lógica do Cisne Negro, quanto no Antifrágil, que eu vou mostrar um outro dia, eu mostrei até ontem, acredito, na consultoria gratuita, a possibilidade de ocorrência é mais importante que a probabilidade. Porque eu tenho que estar pronto para a possibilidade. Qual era a possibilidade de acontecer uma pandemia em 2020? Praticamente nula. Aconteceu, mudou tudo. Então eu tenho que estar pronto para viver nesse ambiente de incerteza. Eu não posso estar vivendo num mundo da magia. Eu não posso estar vivendo num mundo hipnótico de que eu acredito que as ações vão se valorizar e eu vou continuar investindo com base nisso. Então isso nos mostra o quê? Primeiro, a importância de eu não ser investidor de esperança. De eu não achar que, poxa, agora eu acho que a bolsa vai subir ou eu acho que a bolsa vai cair, então eu vou investir assim. Eu preciso me preparar para as possibilidades, não para as probabilidades. Terceiro, a importância de eu não me alavancar. O que é eu não me alavancar? Esses são os tesouros que tu precisa aprender e levar. São bases que se eu puder, tu pega um papel e caneta e anota isso, para tu nunca mais esquecer. A importância de você não se alavancar, jamais vende alguma coisa, um apartamento para investir tudo num investimento. Jamais te alavanca na própria corretora, não sei se tu sabe, mas tem como, por exemplo, para quem faz day trade, tem como se alavancar em até 20 vezes para investir o seu dinheiro. Ou seja, eu tenho mil reais, eu consigo pegar emprestado até 20 mil reais para investir. E isso é ofertado para a gente, e muitas vezes é tratado como a gente tem que pagar um aluguelzinho, a corretora ganha com isso, e isso nos é ofertado como que tu tem a possibilidade, a chance de eu mudar a tua vida. Então vai lá e multiplica o teu dinheiro e vai lá e investe. Só que tu tem que ter em mente que tu não pode, tu não consegue prever o futuro, tu tem que considerar as possibilidades mais interessantes, mais importantes que as probabilidades, e nunca te alavanca, jamais te alavanca. Tem gente que se alavanca, e aí tem uma estratégiazinha que se chama Stop Loss. O que é o Stop Loss? Eu consigo comprar uma ação, digamos, por 10 reais, e eu consigo deixar programado lá no Home Broker, que é a plataforma da corretora, nomezinhos difíceis, mas é tranquilo de se lidar. Eu vou lá e programo, se a ação cair para 9,50, vende automático. Aí um robô automaticamente vende aquela ação. Só que muitas vezes, em muitas quedas, o que acontece? O preço, ele pula, por exemplo, a ação estava sendo negociada a 10 reais, e ela não passa por 9,50, ela não vai cair devagarinho, ela cai para 9 direto. E aí pula aquela regrinha de Stop Loss. Aí quando o investidor, nesse caso não vai ser um investidor, o investidor não faz isso, mas quando essa pessoa que está especulando lá, vai lá e olha, simplesmente ela colocou uma ordem de vender a 9,50, só que quando ela viu, está 7 e não vendeu, porque pulou. Então não te alavanca. Quanta gente quebrou, quanta gente faliu em 2017 no Juez Day Day, em 2018, no episódio lá da Greve dos Camaneiros, quanta gente está falindo agora desse alavancar investindo. E tu tem que tomar cuidado para tu não entrar no estado hipnótico de novo. A gente está entrando num momento de queda. E aí quando a gente olha as crises que já passaram, a gente consegue ver claramente que as crises levam anos para acontecer. Algumas, por exemplo, em 2008, o que aconteceu? A Bolsa caiu quase 60%, mais do que essa queda de agora, 2008, em 5 meses. E aí logo voltou praticamente tudo. E aí depois foi cair de 2009 até 2016, a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil. Lá fora, nos países desenvolvidos, só subiu. De 2009 até 2020, agora que está tendo essa queda. E quando está caindo há bastante tempo, porque enquanto não existir uma solução, uma vacina, um remédio para o próprio coronavírus, a gente vai ter que ficar, a política dos países vai ser mais ou menos essa. A gente vai ter que ficar em quarentena, algumas pessoas talvez vão voltar a trabalhar, ou talvez não, mas não vai se voltar ao que era antes. Então pode ser que essas quedas levem anos, levem com certeza meses, não pensa que vai começar a subir, voltar a subir do nada, se não houver a solução, se encontrar uma solução, porque a gente vai continuar nesse marasmo, quem sabe, em mais quedas. Até porque, olha só, quarto aprendizado, quarto tesouro da crise. O que que essa volatilidade nos causa? O que que a volatilidade nos causa? Insegurança. Basicamente isso. Poxa, lá em janeiro eu tinha 100 mil reais, agora eu tenho 50 mil reais. Aí passam dois dias, três dias a Bolsa sobe 20%. Bom, agora eu tenho 60 mil reais. Aí passa mais três dias a Bolsa cai 15%. Bom, agora eu tenho 50 e poucos mil reais. Chega um momento em que tu não aguenta mais essa ansiedade. E chega um momento em que principalmente os gestores de fundos de investimento não aguentam mais a pressão dos investidores dos fundos. Porque não adianta a gente querer ser ingênuo a ponto de querer esconder algo que realmente acontece. Querendo ou não, quem que tem grandes volumes de dinheiro investido? São os próprios fundos de investimento. E quem que investe nos fundos de investimento? Somos nós, os investidores. Nós não, porque eu não coloco um centavo em fundo de investimento somente para a estratégia passiva. Para eu acompanhar o ouro, para eu acompanhar o dólar. Mas em outros fundos de investimento não. Só que o investidor ele é ansioso. As pessoas são ansiosas por natureza. Concorda comigo? As pessoas são ansiosas. Então o que elas fazem? Elas cobram do gestor do fundo de investimentos alguma solução. Poxa, ou vai lá, faz alguma coisa para isso parar de variar. Faz alguma coisa para a gente voltar a ter uma rentabilidade positiva. A gente já está tendo perda de 30%. Só que no momento em que o gestor ele é cobrado, ele também fica atordoado. Ele também é uma pessoa comum. Igual a gente. E aí o que acontece? Ele também fica nessa ansiedade. Será que eu devo continuar? Ou devo diminuir a exposição a ações? E o que acontece? Quando essa ansiedade está lá em cima, a cobrança está lá em cima, o que o gestor vai chegar a uma hora? O que ele vai fazer? Vamos se desfazer um pouco dessas ações porque vai destruir o fundo. As pessoas começam a resgatar dinheiro e com isso o dinheiro que sobra na mão do gestor diminui. Por quê? Quanto mais dinheiro tem investido no fundo, mais taxa da administração os investidores pagam, mais dinheiro o gestor do fundo ganha. Quando tem muita volatilidade, as pessoas ficam com medo. Aí elas começam a sacar dinheiro. Para diminuir a volatilidade, o que os gestores fazem? Eles vendem. Eles se desfazem dos investimentos de renda variável. Para eles ficarem no mar mais tranquilo, quando as coisas voltarem a melhorar, depois que a bolsa voltar a subir, eles se expõem mais. É justamente por isso e por vários outros motivos que 80% em outros países, 95% dos fundos de investimento não superam a rentabilidade média das ações daquele país. Não conseguem superar. Se eu for investir no índice Bovespa, eu ganharia mais dinheiro. Por quê? Justamente por causa de toda essa pressão. Então, a volatilidade, essa mudança de preço absurda que a gente está vendo nos últimos dois meses e meio, faz com que as ações tendam a cair mais. Só que tem muita gente que ainda está no círculo hipnótico da alta, que acha que é porque as ações já caíram 47,5% e agora estão caindo só 35% que elas vão voltar a subir. Só que não. Entende que pode voltar a cair assim como pode subir. só que o primeiro aprendizado está aqui. Tu não consegue prover o futuro. Tu precisa focar na possibilidade, não na probabilidade. Não adianta nada tu nutrir uma probabilidade de que as ações vão subir ou cair agora. Tu nunca vai saber. Não importa se é agora, não importa se é um outro momento. Não te alavanca. Entende que a volatilidade, essa mudança de preços, direciona os preços das ações para baixo. Direciona para baixo justamente por causa dessa ansiedade, dessa aflição que todo esse contexto gera. E aí as pessoas começam a se desfazer porque, poxa, eu vou tirar meus investimentos daqui e é por isso que agora a gente está vendo o ouro se valorizando muito mais do que nos últimos dias. Porque qual é o fluxo, tá? Quinto aprendizado, quinta lição das crises. Quinto tesouro das crises. Como que funciona o fluxo do ouro principalmente? O que os investidores fazem? Começou as quedas, começou as quedas quer dizer que tem muito investidor vendendo. Ações começaram a cair quer dizer que tem muitos investidores vendendo ações, tá? Só que não necessariamente naquele exato momento os investidores estrangeiros, os investidores aqui do nosso país, eles vão sair das ações e vão sair comprando ouro. Os investidores estrangeiros vão tirar o seu dinheiro daqui do nosso país porque quando eles tiram o dólar sobe, o dólar se valoriza. Não necessariamente eles vão fazer isso imediatamente. Muitas vezes eles ficam com o dinheiro em caixa. Eles ficam com o dinheiro guardado porque qual é a primeira ânsia, o que a maioria das pessoas fizeram quando as ações começaram a cair? Poxa, eu vou investir mais, vou aumentar a minha exposição, isso aí não vai dar nada. Por quê? Porque eu estou hipnotizado com as altas da bolsa. E aí eles deixam aquele dinheiro guardado. Quando eles veem que o negócio só cai, só cai, fica volátil, volátil, eles pensam vou tirar meu dinheiro disso, as ações caem ainda mais e aí eles começam a correr em direção aos portos seguros. O que são os portos seguros? O mais clássico que existe na história é o ouro, o investimento mais antigo que existe no mundo. E é por isso que a gente vê no preço do ouro. E quando a gente vai olhar as crises passadas, a gente consegue perceber claramente que o ouro ele começa a subir meses depois das quedas, só que ele tem uma valorização animal, absurda durante os próximos anos. A situação pode estar resolvida já no país. O país pode ter voltado a crescer, as ações podem ter voltado a se valorizar. Só que lembra da hipnose das quedas? Recém teve uma queda, a gente valoriza a informação mais disponível. Por a gente valorizar essa informação mais disponível, e a última coisa que aconteceu foi queda, a gente continua com medo. E os investidores continuam comprando ouro, investindo em ouro, até que chega o momento lá pelo meio do ciclo de alta das ações, eles param e começam a vender um pouco esse ouro. Então, muitas vezes, por isso que o nosso foco tem que estar a longo prazo. A gente não sabe o que vai acontecer a curto prazo. Quando eu foco no longo prazo, eu tenho todo esse benefício desse jogo entre as ações e os seguros. Quando eu foco no curto prazo, eu só vou ter ansiedade, só vou ter preocupação, eu só vou focar no problema. Não vou focar na solução. E o que tu precisa fazer hoje é mudar totalmente a forma como tu investe, se tu tá perdendo hoje dinheiro na bolsa. Ou, tu que não tá perdendo hoje porque tu não tá investindo, tá assistindo essa live aqui, pra tu não fazer borrada nos momentos de queda, nesses momentos, tem que ver o que eu tô fazendo de errado. E tu não pode ter medo de mudar, porque tem muita gente que tá com medo, poxa, eu vou vender minhas ações com 50% de prejuízo, poxa, não posso, vou esperá-la voltar nem que seja pro 0 a 0. Só que pensa comigo, pensa comigo, o dinheiro ele tem, o dinheiro que vem da ação X é diferente do dinheiro que vem da ação Y? Sim ou não? É o mesmo dinheiro. O que importa é eu ganhar dinheiro, não importa de onde vem. Se eu ganhei dinheiro da valorização das ações e se eu ganhei da valorização do dólar, não importa, o que importa é que eu ganhei dinheiro. meu objetivo ao investir é esse, é eu ganhar dinheiro pra fazer o que eu quiser da minha vida. Não importa de onde vem esse dinheiro. Se eu ganhei dinheiro com a ação X ou com a ação Y, não importa, o que importa é que veio pro meu bolso. Então, se tu tem ações que hoje tu percebe que não foram boas escolhas, por que que tu vai continuar investindo nelas que elas tenham o menor potencial de rentabilidade, porque tu sabe que elas não são boas, agora, por que que tu vai continuar nelas só pra maciar o teu ego? De que tu não teve uma perda? Porque isso é maciar o ego e eu já maciei muito o meu ego. Isso já, pra mim já foi difícil me desfazer, mas eu já vendi ações com mais de 70% do prejuízo. Passando um jato aqui agora. Mais de 70% do prejuízo. E aí eu fui lá e comprei outras ações que se valorizaram muito mais do que aquela teria se valorizado. Mais do que aquela se valorizou naquele mesmo período de tempo. Isso eu até comentei e dei os exemplos até pro meu aluno que eu tava fazendo a consultoria hoje. Então, te livra desses 5, dessas 5 coisas que te travam e aproveita esses 5 tesouros das crises. E eu quero fazer uma pergunta. Não quero que ninguém responda, não precisa colocar aqui nos comentários, mas pensa aí contigo. Se tu perdeu dinheiro nessas quedas, tu investia de uma maneira. Provavelmente, possivelmente, tu investe hoje da mesma maneira. O que que hoje tu tá fazendo de diferente? O que que tu tá fazendo de diferente hoje? Tá fazendo alguma coisa ou tu tá investindo da mesma maneira que tu investia antes de tudo isso acontecer? Tu vai continuar fazendo a mesma coisa esperando ter um resultado diferente? Tu vai continuar focando nas análises e projeções do que vão acontecer com as empresas a partir de hoje? Tu vai continuar focando na probabilidade de que as coisas possam acontecer? Opa, é provável que a bolsa sua partilhe agora. Não importa a probabilidade, importa a possibilidade. O que que pode acontecer? Eu tenho que estar preparado pra todos esses cenários. não te alavanca, não importa o que acontece a qualquer momento. O que te dizem que é a oportunidade, não existe oportunidade na bolsa agora. Não existe oportunidade na bolsa agora. As oportunidades existem sempre. Ou as ações são as oportunidades, ou os seguros agora são as oportunidades. Por exemplo, parecia caro, mas o dólar era 4 reais, era uma baita oportunidade. O Vinícius sabia disso? Não. Absolutamente não. e é justamente por ter essa humildade que tu precisa ter, que talvez tu já tenha, não tô ralhando ninguém, mas que todo investidor precisa ter essa humildade que até o próprio Nassim Taleb fala, humildade epistemológica. Da gente saber que a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente e saber se expor a todos os cenários. Se vier queda, vai ganhar dinheiro. Se vier alta, vai ganhar dinheiro. Só que se tu continuar com o mesmo método, fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, não tem como isso dar certo. É totalmente impossível. Se tu continuar frequentando o mesmo ambiente, conversando com as mesmas pessoas que tu convive num determinado momento e tu quer mudar alguma coisa, tu quer mudar algo que essas pessoas não fazem, tu quer mudar um comportamento, tu quer mudar um hábito, se tu continuar com elas, tu não vai conseguir mudar. Com investimento é a mesma coisa. Tu quer um resultado diferente, fazendo a mesma coisa, não tem como. Pensa, reflete, quanto tá custando, quanto tá custando tu não saber o que tu tá fazendo. Tenta medir pelo tamanho dessa queda. Porque a cada 5 anos acontecem quedas de 50% ou mais. É totalmente natural. A cada mais ou menos 5 anos, tem vezes que é 4 anos, tem vezes que é 7 anos, mas só nos últimos 25 anos já foram 5 vezes que isso aconteceu. Então dá pra tirar uma média em mais ou menos 5 anos. Mas não é uma receita de bolo. Nada, não existe receita de bolo. A cada 4 anos existe uma queda. É por a gente não saber o futuro, não conseguir prever que a gente se expõe de uma maneira que consiga surfar tanto as altas quanto as quedas da bolsa. Então, hoje, também recebi uma pergunta. Recebi uma pergunta de um aluno novo do programa Investidor Sempre em Alta. Assisti as aulas e vi que eu tô fazendo tudo errado. O que eu tenho que fazer agora? Eu paro e vendo tudo ou eu mantenho e foro uma outra carteira de investimentos com um dinheiro novo que eu venha pegar aí? Porque eu vou receber um dinheiro, etc e tal. Não vou entrar em muitos detalhes. Pô, se tu tá vendo que tá errado, por que que tu vai continuar fazendo? Se tu tá investindo com insegurança, com medo, com dúvida, por que que tu vai continuar investindo dessa maneira? Para tudo. Isso não é uma recomendação, tá? Mas é o que eu faria. Eu pararia tudo, venderia todos os meus investimentos, absolutamente todos. Eu descobriria uma maneira de investir, me entregaria, entraria de cabeça e aí eu voltaria a investir. Por quê? Porque senão eu tô ali na sorte, eu tô ali tentando a sorte, eu tô apostando, eu não tô investindo. E eu não sei como tu encara isso, mas eu encaro o investimento como não dinheiro investido, mas como o meu futuro investido, como o futuro da minha família, dos filhos que eu ainda não tenho, que possivelmente eu venha a ter, o futuro meu da minha esposa, é isso que eu olho quando eu tô investindo meu dinheiro. É o que eu vou conseguir fazer ou não, é o que esse dinheiro vai me possibilitar ou não, não se trata de cifra. Por exemplo, dentro do programa Investidor Sempre em Alta, muitos alunos novos estão conhecendo agora, a gente tem um projeto chamado Projeto Investidor Doador. Tem um presente que eu anunciei, um presente bônus que eu tô dando pros alunos dessa turma, que é o acesso gratuito ao meu curso ISA2X, que é como a gente consegue enriquecer duas vezes mais rápido organizando as finanças de uma forma muito básica, muito simples. Aí dentro de todas as aulas desse curso que eu disponibilizo gratuitamente, tem lá a explicação do nosso projeto Investidor Doador, em que a gente se compromete, aqueles que querem participar, a cada um doar pelo menos 5% da sua renda mensalmente todo mês. Inclusive agora, nos próximos dias, chegou abril, eu vou fazer um vídeo pra gente ver e a gente se junta, a gente se reúne pra ajudar numa causa só. O dinheiro serve pra isso, é pra eu realizar meus sonhos, é pra eu ajudar nessas causas, ajudar outras pessoas. Se trata da minha vida, não se trata somente dos números. Só que como que eu tô tratando isso? Eu tô investindo com dúvida, com ansiedade, com preocupação, com medo, sem certeza, ou eu tô sabendo o que eu tô fazendo? Porque se eu não tô sabendo o que eu tô fazendo, eu tenho que parar de procurar diquinha, eu tenho que parar de procurar recomendação, parar de procurar onde é o melhor lugar pra investir agora. Eu tenho que entender, eu tenho que focar em saber em que terreno eu tô pisando, em saber o que eu tô fazendo. Então, pilares, quais são os tesouros? Eu vou pegar algumas perguntas aqui pra responder, quem quiser mandar, pode mandar. Quais são os tesouros da crise? O principal tesouro da crise é a palmadinha, é a palmada que a gente leva quando a gente é criança. Pra gente, pra que que é a palmada? É correção. Se tu, uma queda, foi lá e perdeu dinheiro, tu precisa corrigir essa rota, tu não tá fazendo a coisa certa, tu tem que mudar a tua abordagem, tem que mudar o jeito que tu investe. E pra isso, quais são os pilares do investidor sempre em alta que ficam claros, evidentes na nossa mente agora? Primeiro, a gente não consegue prever o futuro. Não consegue. Quando eu falava de uma possível queda na bolsa de 50% em janeiro, todo mundo ria. Quando eu falava, dólar a 8 reais, agora há poucos dias todo mundo ria. Só que isso foca na possibilidade. Isso pode acontecer, talvez não aconteça. E eu não tenho mérito nenhum por ter falado isso. Mérito nenhum. Eu não fiz nenhum estudo porque não adianta nada. Eu não fiz nenhum estudo pra chegar nessa conclusão. É simplesmente porque a possibilidade é mais importante que a probabilidade. Terceiro, nunca te alavanca. Nunca pensa. Eu recebi também perguntas nos últimos dias. Devo pegar um empréstimo pra investir em ações agora que tá barato? O barato pode ficar muito mais barato. Não é porque caiu 40 que não pode cair mais 40. Foca nisso. Foca em ter controle dos seus resultados. Porque quando tu não tem controle do teu resultado, tu não tem controle da tua vida. Porque investimento é vida. É vida só que no futuro. A gente investe hoje, a gente dedica um dinheiro hoje pra gente conseguir colher mais no amanhã. Se eu tô indo ao Léo, conforme recomendações de um, de outro, do fulaninho, do outro fulaninho, eu vou lá, sigo, peço, poxa, que ação tu acha que vai bombar? Tô entregando simplesmente meu futuro pra outra pessoa. E eu acredito que o teu futuro da tua família seja muito mais importante. Essas coisas importantes na nossa vida a gente não delega. Ou a gente até delega, mas com conhecimento, sabendo o que tá fazendo. Então, não te entrega pra isso. E, poxa, viu que tá fazendo errado, corrija a rota. Não fica persistindo no erro só por causa, pra amassear teu ego. Só pra ajudar o teu ego a ele não assumir, poxa, eu não perdi 50, 60% com uma ação. Eu já perdi mais de 70, não tenho vergonha nenhuma de falar. Isso acontece, é totalmente normal. Por isso que a gente diversifica os nossos investimentos, por isso que a gente aprende com os erros. Agora, continuar repetindo, fazendo as mesmas coisas, esperando o resultado diferente, não tem como. Não funciona. E lembra, quinto tesouro, não existe oportunidade agora. Não existe oportunidade agora. Não existe oportunidade em momento nenhum. Fundos imobiliários caíram um monte, caíram. Ações caíram um monte, caíram. Os seguros subiram. Num próximo momento vai acontecer o quê? O contrário. Fundos imobiliários vão subir, ações vão subir, a rentabilidade dos títulos públicos vai diminuir, os seguros vão cair. Pronto. Depois vai se repetir, porque os mercados são cíclicos. Então a oportunidade ela tá aí a todo dia. Não deixa ninguém contaminar a tua mente, tá dizendo que essa é a oportunidade agora do investimento. Não, a todo momento tem. As oportunidades somente se alternam. Mas não existe oportunidade agora. Entra, se tu tá começando a investir, entra com calma, entra devagar, faz o teste do travesseiro, meus alunos sabem como é que é isso. Como que eu sei quanto que eu tenho que investir em ações? Como que eu descubro quanto eu tenho que investir em ações? Eu vou lá, invisto 5% do meu dinheiro, vou dormir, durmo uma semana. Se eu dormir tranquilo, eu posso aumentar. Eu fiz isso até eu chegar a 35% em ações. Aí, quando eu cheguei em 35% em ações, eu comecei a dormir mal. Sinceramente, eu comecei a dormir mal. Fiquei preocupado. Todo dia me dava vontade de olhar minhas ações, quanto estava o preço, aí eu diminui pra 30% e eu entendi. Aquele ali, naquele momento, era o meu máximo, 30%. E ali tá tudo bem. Com base nisso, eu monto, eu estruturo toda a minha carteira de investimentos. Vejo quanto que eu tenho que ter em cada seguro, vejo quanto que eu tenho que ter nos fundos ambiliários e nos títulos públicos, aí eu montei a minha magar. Mas ter respeito, vai devagar, não entra na onda, não tem oportunidade agora. A oportunidade sempre tá aí. Guilherme, investidor sempre em alta. Vinícius, após a crise, os bancos são os que se recuperam antes? Investir hoje em ações de bancos é o momento? Não existe oportunidade, não existe momento. E uma ressalva especial pra bancos, tá? Investimento em bancos. Vamos pensar no contexto geral, no contexto geral, tá? Investimento em bancos, agora, nesse momento. Os grandes bancos, eles são bancos que têm uma certa estrutura, eles têm bastante dinheiro em caixa, tá? Agora, bancos pequenos podem, não tô dizendo que vão, mas podem começar a falir. Por quê? Vamos lá. Tem várias empresas que estão paradas, tem várias empresas endividadas que estão paradas, não tá entrando dinheiro. Só que essas empresas, toda empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores, ela tem dívidas, praticamente todas, raríssimas não tem. Aí, se empresas começarem a falir, as pequenas empresas, infelizmente algumas, podem começar a falir, esses bancos que não são tão grandes, eles podem começar a falir. Por quê? Como é que um banco funciona? Um banco, ele pega dinheiro emprestado com um investidor, tem um investidor, vai lá investir em CDB, LCI, e LCI, o banco pega dinheiro emprestado com ele e empresta para quem quer pegar o empréstimo. As pessoas, elas pegam o empréstimo no volume X, mas as empresas pegam o empréstimo no volume muito superior. E se as empresas começarem a falir, o que vai acontecer? As empresas não vão estar mais pagando a parcela daquele empréstimo. E aí, se as empresas e as pessoas que investem em investimentos do banco pedirem resgate do seu dinheiro, de onde que o banco vai tirar dinheiro para pagar? Não vai ter dinheiro para pagar. Então, quando não tem essa situação, quando existe essa situação de insolvência, quando o banco não tem dinheiro para pagar os investidores, o que vai acontecer? Eles podem começar a falir. Só que a partir do momento em que um banco fale, ele gera um efeito cascata na economia. Por quê? Vamos lá, empresas faliram, que tinham empréstimos com o banco, faliram. Aí, o banco veio a falir. Concorda comigo que tem outras empresas que tem dinheiro investido nesses bancos? Que tem CDBs, que tem LCIs, LCAs ou qualquer outro investimento? Essas empresas não vão mais ter esse dinheiro que estava investido no banco, porque o banco faliu, o banco quebrou. Então, isso gera um efeito cascata em outras empresas. Então, para eu investir em bancos nesse momento, principalmente, mas em qualquer momento seria interessante, eu investi somente em bancos grandes e bancos que... Porque banco é um negócio arriscado. Banco é um negócio que parece que nunca vai quebrar, mas em 2008, o segundo maior banco do mundo quebrou, o Lehman Brothers. Então, o banco tem que ter um cuidado muito especial nos momentos de crise. Por isso, eu só gosto de banco grande. Bancos pequenos, raramente, eu foco a minha atenção. Vitor, fala Vinícius. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta antes que a gente... O Instagram nos derrube aqui. Quando a ação deixa de ser interessante? Como analisar a empresa? Qual o momento melhor de vender? Falei sobre isso na consultoria gratuita ontem, que vai para o ar em todas as redes sociais às 21 horas hoje, às 9 horas da noite. Quando que a ação deixa de ser interessante? Quando que eu devo vender uma ação? Simplesmente quando eu não mais compraria essa ação. Se eu fiz uma análise, analisei, eu tenho um passo a passo, X, tá? Por exemplo, o investidor sempre alto tem um passo a passo X, ele analisa preço, rentabilidade e endividamento. Pega todos os indicadores, faz análise qualitativa, ele vê como é que é o negócio, a qualidade do negócio, vai lá e investe. Se num próximo momento ele for lá olhar aquela ação e ela não se encaixar mais nesse checklist, é hora de vender. porque eu manter uma ação é igual eu comprar ela todo dia. Todo dia. Concorda comigo? Então quando que eu tenho que vender uma ação? Quando eu não mais compraria ela. Basicamente isso. Então a minha análise para eu comprar é a mesma análise para eu ver se eu tenho que vender. Se passar no meu método, no meu checklist, eu vou lá e invisto. Se não passar, é hora de vender. Se eu não comprei ainda, eu nem compro. Poderia dar um exemplo prático, ajuda a visualizar melhor. Simular uma compra de uma empresa. Em relação a que, Estevam? Fiquei de fora aqui. Vou pegar essa última pergunta. Na hora de comprar, eu olho a dívida de curto prazo vezes o caixa para pagá-la? Eu olho tanto a dívida de curto prazo quanto a de longo prazo. Eu mostrei na semana do lucro certo quais os indicadores principais que eu olho ali. No que se refere a endividamento, eu olho tanto o endividamento de curto prazo quanto o de longo prazo. O de curto prazo eu olho pela líquidez corrente, que é o indicador que tem lá, quem participou já sabe. E no de longo prazo eu vejo quanto que está a dívida líquida, ou seja, quanto que a empresa realmente tem de dívida tirando que ela tem de dinheiro em caixa e eu divido isso pelo lucro líquido dela para eu ver, poxa, ela mantendo o mesmo lucro com o passar do tempo. Em quantos anos ela pagaria essa dívida? E aí eu tenho um parâmetro ali. Se isso tiver um número alto demais, se ela demoraria muitos anos, é uma empresa que eu já fico com três pés atrás. Mas vai depender de vários fatores, gente. Depende do setor. Por exemplo, um setor complicado de se investir. Setor de petróleo, um setor complicado de se investir. Setor de commodity em geral, celulose, setor de minério de ferro. Por quê? Porque as empresas não controlam o preço dos produtos que elas vendem. E todos esses produtos são cotados em dólar. Então ela depende da variação do dólar e depende do preço do próprio produto. Que depende da demanda do mundo, do quanto o mundo está procurando por esse produto. Então são várias variáveis. Várias variáveis. Então a análise ela não é assim. Poxa, analisa aí agora pra mim e vamos fazer a análise agora. Não. Tem um passo a passo. Eu tenho que analisar critérios tanto quantitativos quanto qualitativos. Mas o que eu queria até dizer hoje era justamente isso. Quais são os tesouros dessa crise? Para de olhar pra perda que tu teve. Para de olhar pra perda que tu ainda pode ter. Foca no aprendizado. Se tu perdeu dinheiro aprende o que tem que ser feito. Para de jogatina. Para de aposta. Para de especulação. Ou vira especulador e tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. mas entende que tu não consegue prever o futuro. Eu não consigo. O dólar pode ir a oito? Pode. Simplesmente foi um número que eu falei do nada e agora tá se concretizando com estudos de pessoas. Poxa, o coronavírus pode gerar uma crise? Eu simplesmente falei aquilo pela possibilidade. Mas eu não sabia nada. Não é mérito meu. É simplesmente mérito do método. É mérito, na verdade, da fidelidade ao método. Porque quando eu sou fiel o resultado vem no longo prazo. Agora, quando eu fico cheio de diquinha procurando de diquinha daqui, dali, sigo o método X, sigo o método Y, eu não vou ter resultado nunca. Porque eu tô fazendo várias coisas totalmente diferentes. Cada um vai num caminho e, poxa, se eu dou um passo pra frente, um passo pro lado, um passo pra trás, um passo pro outro lado, eu volto pro mesmo lugar. Eu não vou ganhar dinheiro. Eu tenho que ter uma trilha. Eu segui uma trilha. Eu segui um caminho. Basicamente é isso. E não importa o método que tu for usar, mas se tu quiser testar todos, testa. O que eu fiz na minha vida foi testar, porque eu não encontrei nenhum que fazia sentido pra mim. Eu fui desbravando aquilo, fui eliminando o que não fazia sentido até que eu cheguei no método investidor sempre em alta. E pra mim isso deu resultado. Pra mim e pros mais de 100 alunos que eu tenho até hoje deu resultado. Agora, se tu quer testar todos, vai lá. Só te entrega. Tem que ser fiel a um só. Mas tem essas bases. Não tente prever o futuro. Esquece expectativas, esquece previsões, projeções. Possibilidade é mais importante que probabilidade. Nunca te alavanca. Esses três principalmente. E não fica amargando prejuízo. Joga o teu ego pra longe. Manda o teu ego ir embora e faz o que tem que ser feito. Aprende. Pega essa crise, pega essa perda. Tu perdeu dinheiro agora pra não perder muito mais depois. Pega essa perda e diz, ó, esse aqui é o meu aprendizado. Foram X mil reais que eu perdi pra aprender. Agora, foca no que tem que ser feito e bora pra frente. Oportunidade, quinto pilar, oportunidade não existe. Nem agora. Não existe a oportunidade agora do momento. Todo momento tem oportunidade. Foca nisso. E só dando um último aviso, um último lembrete, ainda tem inscrições, algumas poucas inscrições pro Programa Investidor Sempre em Alta. Quem tiver interesse, vai correndo agora no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, tem um link lá explicando todos os detalhes. Tem a explicação dos dois presentes, bônus, que eu tô dando pros alunos dessa turma. Um eu divulguei, que é esse curso SA2X, que eu comentei aqui. E o outro é um que eu anunciei hoje, que é uma aula completa sobre como pagar até 12% a menos do imposto de renda todo santo ano, usando uma estratégia de investimentos muito simples. E, gente, de forma 100% legal. Ninguém aqui é fora da lei, certo? Como pagar 12% a menos do imposto de renda todo ano. Só esse bônus, só esse presente, já vale mais que três vezes o preço de acesso ao programa. Todos os detalhes eu deixei lá na nossa página da inscrição, então, se tiver interesse, vai lá, assiste o vídeo, lê esses dois bônus que não tá no vídeo, foram presentes que eu decidi dar pra essa turma durante essa semana. Tem ainda a garantia incondicional de 30 dias, que eu faço questão de dar pra todas as turmas pra testarem o método, aprender tudo, ver se realmente faz sentido ou se não faz sentido. Eu devolvo 100% teu dinheiro de volta e a gente continua amigo. Certo, gente? Última pergunta aqui, Oi Vinícius, ouro você aplica em fundo ou mercado futuro? Vai lá no módulo multiplicar, Bruno. Lá no módulo multiplicar tem toda a explicação sobre investimento em ouro, lá o passo a passo. Beleza? Mas é em fundos multimercados, que aí eles têm uma estratégia passiva e não ativa. Ou seja, eles buscam acompanhar a variação do ouro, não ultrapassar, não querer focar em projetar se vai subir mais, se eles conseguem armar estratégias mirabolantes pra ter uma grande rentabilidade. Eles acompanham essa valorização. Certo, gente? Prazer enorme estar aqui com vocês essa noite de novo. Um grande abraço e até mais.